Aí, atenção galera do PCC, prestem atenção Tem filhinho de papai ameaçando pessoas como eu e batendo em mulher Eu sou uma mulher, eu sou mulher encarando e batendo E ainda, ameaçando, matar, fazendo gestual em nome do PCC Ainda dizendo o que? Gritando na loja, porque foi assim Eu precisei sair hoje, na data de hoje, verifiquem Ô PCC, verifiquem Porque eu acho que vocês não são bandidos com média Mas esse moleque filho da puta é e o pai dele também tá jurado Porque eu acho que vocês não são de bater em mulher Hoje é dia 14 do 9 de 2017 Precisei sair, eu tenho problema de esquizofrenia E falei pro meu marido, eu quero experimentar o sorvete Chiquinho Ah Chiquinho? Chiquinho Chiquinho, mas Chiquinho, sei lá, esqueci o nome Chiquinho, sorvete Chiquinho Me engrava aqui, mano, não tô conseguindo segurar Tá E aí É Assim que entramos Eu já fui reconhecida numa boa, bacana O rapaz Que me reconheceu Estava em dois, sentado já na loja Da sorveteria Fiz o gestão assim, cadê o sorriso? Ou seja, ele percebeu que eu já entrei tensa Porque eu saio tensa Não tem jeito, gente Não tem jeito, eu falei pra vocês E quando me verem, me virem Seja lá como o certo tem que falar Olhem, mas não me carem Aí eu deixei pra ele, perguntei Tudo bem, não, tal Pedimos Pedimos o O nosso sorvete As mocinhas do balcão Desse horário Um pouco antes das 16 horas Viram quando os rapazes Falaram Nossa, acompanha o seu Ainda falaram assim Acompanha os seus vídeos no YouTube E tal, tal, tal Aí eu mandei beijos Tudo, fomos comprar Aí elas pegaram também O nome, né Do meu canal Tudo pra me verem E aí compramos dois Dois sorvetes E duas águas com gás E sentamos Eu de costas E o João de frente pra rua E começamos a comer De repente Chegaram dois moleques Do caralho Tatuados E o caralho a quatro Os dois Um de olhos claros Muito mais moreno do que eu Não era negro Olhos claros E o outro branco Com boné Óculos E tatuado Palhaço No braço E falava em nome do PCC Eles entraram na filhinha Quem conhece a loja aqui Do sumaré Sabe como é que é Eles entraram Pra ir pro caixa Compraram O que tava de olhos claros Não ficou me encarando Sentou pra trás E o que estava de boneco Exatamente esse Que ficou ameaçando a mim Ou meu marido Em nome do PCC Ficou me encarando Falando que ele não conhecia Que era o pai dele Ficou me encarando Galera Ficou me encarando Ficou me encarando E aí Eu parei e fiquei Aí ele riu Aí o João Olhou Na direção E ele foi E ficou rindo Aí o João falou O que que foi Aí eu me levantei Pensei Tô cagada Eu estou cagada Pra você ficar me olhando E fui na direção dele Aí o outro Já veio Próximo aonde se pega Vou contando tudo da loja Eu vi tudo O álcool gel Que é perto do balcão Dos caixas E eu tava com a garrafinha De água com gás na mão E aí esse que tava sentado Me encarando Se levantou Botou os braços assim E falou Qual é o seu problema Eu falei O meu problema é a esquizofrenia Eu quero saber qual é o seu De ficar me encarando Não, mas eu não tô encarando Aí o João falou Tá, cara Desde a hora que você chegou Você tá encarando a minha esposa Por que você tá encarando? Aí O que tem os olhos claros Pegou o celular Fazendo menção de gravar Eu falei Grava Grava Porque eu sou a famosa Poderosa Nessa porra de internet Grava Aí ele riu Falei Você tá rindo do que? Aí ele bateu na minha mão Galera No que ele bateu na minha mão O João deu um empurrão nele Que ele só parou Porque ele tava no próximo balcão Aí Quando o João deu um empurrão Lógico Derrubou Ele bateu na minha mão Derrubou a água No que o João se virou Esse bandidinho marginal Do PCC Quis dar uma gravata Do João Pegou o João aqui por trás Só que Tão achando que o João Por ser gordinho Não sabe lutar O João lutou jiu-jitsu O João já foi Da aeronáutica O João tá cagando pra você Filho da puta Nós temos toda Toda Sua característica Toda Toda Você ficou batendo em mulher E você ficou batendo em homem Moral da história Apanhou Apanhou Porque o João No que você foi dar a gravata E te deu um tumelado no estômago E um soco na tua cara Só que o teu ficou marcado E aí você ficou Fazendo assim E falando pro João Sabe quem é meu pai? Você não sabe quem é meu pai? E o João viu A tatuagem do palhaço Você palhaço comédia Porque o PCC Não tá pra fazer briga assim não Aí falaram Molecagem Exatamente Aí o outro Os olhos verdes Chama a polícia pra vocês João Chama Chama Eu peguei a cadeira Tem gente lá Da internet Que me conheceu Logo quando eu entrei Peguei a cadeira e fiquei Se fiesse Eu meti a cadeira Vocês sabem que a cadeira É de plástico Mas é de inox Eu peguei Eu fiquei com a cadeira na mão Eu fiquei com a cadeira na mão E ele jurou O João Eu te pego nas quebradas Você não sabe quem é meu pai E eu fiquei falando pra ele Cara Por isso Eles já tinham pago Eles já tinham pago Foram embora Malandro Vem aqui Vem aqui Não me pegue na saída Porque arma por arma Eu fiz uma tatuagem E o João E o João já fez o boletim de ocorrência O João já fez o boletim de ocorrência Se foge agora Dá e pega a gente na quebrada Em nome do PCC que eu quero ver Tchau galera